Um incêndio destruiu uma casa na Vila Elisa, em Ribeirão Preto. O fogo teria sido provocado por uma criança. A informação inicial passada aos bombeiros é que seria um incêndio com vítimas no interior da residência, o que mobilizou até uma equipe de paramédicos ao local, o que não foi felizmente confirmado. A casa modesta, de apenas três cômodos, ficou inteiramente destruída. Os vizinhos conseguiram retirar um sofá, fogão, geladeira e botijões de gás. Moravam na casa a mãe e mais três filhos, de nove, onze e quatro anos. E foi justamente esse menino de quatro anos que pegou um isqueiro que estava em cima da mesa do quarto, acendeu e queimou uma toalha. O fogo logo se propagou, queimou todo o quarto e depois se espalhou no resto da residência. A moradora, que é auxiliar de produção atualmente desempregada e que pediu para não ser identificada, confirmou que estava dormindo quando o fogo começou e que mal teve tempo de retirar as crianças. Na hora que eu percebi, já estava pegando fogo no quarto inteiro já. A preocupação nessa hora é nas crianças. Foi. Fui, peguei eles, fiz para fora e chamei a população para me ajudar. O Corpo de Bombeiros, após os trabalhos de rescaldo, teve que interditar a residência, o que motivou a moradora com as crianças a procurar ajuda com a família. A avó do meu menino me deixou ficar na casa deles, mas eu estou sem nada, né? A pessoa vai precisar de... Ajuda. Existem alimentos também, tudo. Sim, queimou tudo. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.